Eu peguei... Eu joguei minha vida fora por tua causa, Thay! A minha vida tá no lixo! Eu sou cúmplice! Tu me traiu? Qual é? Me traiu com meu irmão! Com meu irmão! Hein? Fala, mentirosa! Fala! Que bagunça é esse aí, rapaz? Que bagunça é essa? Abre essa porta aí, cara! Você é muito criança mesmo! Não! Você tem medo do seu irmão! Sabe por quê? Porque você não se garante! Você acha que ele é mais forte do que você? Temer! Aí! Gente! Não vale nada! Não vale nada de uma vagabunda! Vagabunda é o que tu é! Vagabunda! Vagabunda!